Olá, queridos alunos do Quinto Ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Gisele. E vamos a mais uma aula de História. O tema da aula de hoje é Heranças e Literatura Africana. Para a aula de hoje, teremos que abrir o livro de História nas páginas 103 a 111. Vamos à aula Heranças Africanas. No Brasil, a cultura africana modificou-se principalmente porque os negros estavam sob condição de escravos, servindo como mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar. No entanto, muito de sua cultura se manteve. Observem essas imagens por gentileza. Na primeira imagem eles estão chegando escravizados, na segunda trabalhando nas lavouras de cana-de-açúcar e na terceira numa roda de capoeira, em seus poucos momentos de lazer. Uma das heranças mais importantes da inserção dos negros na sociedade brasileira está na gastronomia. Entretanto, muita gente, como boa parte da população brasileira, e principalmente nossos negros, desconhecem ou acostumaram a ignorar o fato. O negro é história no Brasil e sua história é cultura, é saber, é aprender, que para o nosso conhecimento e desenvolvimento social e cultural é necessário entender um pouco dessa história, a história dos primeiros habitantes que formaram a nossa origem. Com a necessidade de sofrer a colônia e a sua própria demanda, os negros tiveram que reinventar a sua arte de cozinhar na terra Brasílis, como era chamada por eles. Então, nas imagens vocês vão ver aí uma cozinha improvisada, os negros cozinhando para si próprios ou para todo o grupo que estava ali a trabalho. Dentro da sua cultura, os africanos mantiveram a massa e os guiçados, e no caso de vários pratos herdados dos africanos, como cuscuz, a canjica, cozidos com pirão, mungunzá, pamonha, feijoada, moqueca, o caruru, o quiabo, o vatapá, o carajé, e uma infinidade de alimentos que foram, que já era comum na culinária africana e que foi adaptada à culinária brasileira. Na carência de alimentos e ingredientes típicos de sua cultura, improvisavam com o que encontravam aqui. A mandioca, por exemplo, era utilizada quando não tinha o inhame. A mandioca era muito utilizada pelos índios, e como a sua textura ao cozer era bem parecida com a do inhame, eles adaptaram a mandioca substituindo o inhame. Na falta das pimentas que utilizavam na África, aproveitaram o azeite de dendê, que já conheciam da sua terra. As primeiras árvores chegaram aqui em meados do século XVI. Primeiras árvores aí da pimenta, né? Sementes, raízes, folhas, frutas, e tudo que pudesse suprir a carência dos alimentos na colônia e nas senzalas, para dar um novo sabor à sua arte de cozinhar, e assim na própria cozinha brasileira, que essencialmente põe a incorporação de animais que a dieta africana trazia e seus cardápios privilegiavam a mesa dos senhores nas colônias. Olha que delícia todos esses alimentos. Para quem gosta, eu particularmente, só não como a massa do acarajé. Agora, todo recheio que vai no acarajé, eu como tudo, adoro tudo aquilo. Na música, é impossível entender a música brasileira sem refletir sobre o êxodo de escravos africanos nos continentes americanos a partir de 1500. Todos os gêneros e ritmos ramificam dessa raiz e se consolidam nos séculos seguintes. Temos aí o exemplo do maracatu, que foi no século XVII, o baião, o choro e o samba, que estão do século XIX, final do século XIX, início do século XX. Depois dessa tradição, depois, essa tradição forneceu elementos rítmicos que inspirou o surgimento da bossa nova, da tropicália, do mangue beat, o do funk parioca. E o DNA da África ainda é perfeitamente visível em trabalhos de artistas contemporâneos de destaque, como, por exemplo, o Baiana System, um dos principais fenômenos populares recentes. Porém, antes do surgimento desses ritmos, a nossa história dos negros do Brasil já trazia a forma de expressão que adubaram a nossa árvore genealógica. Devido a essas heranças, surgiram inúmeros ritmos. O candomblé baiano, xangô, maracatu pernambucano, tambor de mina, maranhense, samba carioca, congado mineiro, capoeira, e assim vai. Assim como na África, a música sempre acompanha a dança e expressa sentimento. É o que está aparecendo aí nessas duas imagens laterais. São imagens de música, mas expressada corporalmente. A música também, ela está presente nas danças e festas religiosas. Temos o maracatu, que é de origem brasileira, apresenta instrumentos de percussão, ritmo e dança semelhantes aos do candomblé, bem com personagens fantasiados de rei e rainha. Cervos de dama, conduzindo uma boneca na frente. Tornou-se um cortejo carnavalesco do folclore nordestino. Temos a congada, é um tipo de dança guerreira, é marcada por cantos de viola, reco-reco, caixa, tambores, e uma dança dramatizada, que tem como tema a luta do bem contra o mal. Temos também, a mais conhecida de todos, capoeira. No tempo da escravidão, servia como defesa. Atualmente, é uma prática esportiva. Sei que alguns alunos das turmas, ou participam, ou já participaram, de capoeira, como modalidade esportiva. Dentre essas danças, ainda temos o frevo, o fandango, o samba, e todas as danças de herança africana. Agora vamos falar um pouquinho sobre a literatura africana. Bem, a literatura africana, assim como a indígena, está baseada na oralidade, ou seja, a contação, é o fator determinante. A produção literária, com essas características em geral, associa a poesia, a música. Nessa produção literária e musical, estão presentes os cantos, correspondentes a diversas situações, como trabalho, lazer, religião, etc. Muitos contos populares, provérbios e palavras de origem africana, vêm sendo resgatados por pesquisadores. A história, é a memória, de vários povos africanos, adentrando e permanecem, como parte de nossa cultura. Cultura essa, materializada em especial, na literatura oral, expressada pelos mitos, lendas, provérbios, contos, etc. Mas, também, conservam cantos tradicionais, tanto de natureza histórica e religiosa, como recreativo e de provocação. São comuns, ainda, os cantos com desafio, entre dois participantes. Quando eu falo sobre isso, logo vem a cabeça, tanto como desafio, quando tem aqueles duelos de rapper, que tem dois rappers, e eles vão falando, ali tem um ritmo, e eles ali vão falando, e aí o outro responde. É exatamente isso, um duelo. Dentro da literatura, há uma grande variedade de gêneros, que talvez, supere a quantidade de gêneros, da poesia escrita, praticada no ocidente, europeutizado. Bem, dentro de tudo que ouvimos, hoje, eu vou pedir que vocês, leiam o livro, das páginas 103 até 111, e realizem as atividades. Ok? Para qualquer dúvida, as professoras estão apostas, nos grupos do WhatsApp. Fiquem com Deus, e até a próxima aula.